Nós agradecemos a presença de todos, Deus abençoe e a graça de Deus esteja com todos vocês aqui em presente. É o nosso desejo, é o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de receber o pastor Moisés, grande servo de Deus, pastor Moisés, pastor da Igreja Adventista da Promessa, grande homem de Deus. Eu estive conversando com ele algumas vezes, um homem dedicado na obra do Senhor, na pregação do Evangelho. Fique em pé, por gentileza, sei que muitos o conhecem. Uma saudação ao pastor Moisés, Deus abençoe, que a graça de Deus esteja contigo. Seja sempre bem-vindo, eu já falei que esta casa é a vossa casa. Vem para cá que a gente divide o púlpito. Então é isso aí. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Salmos, capítulo 11, por gentileza. Salmos 11. Hoje eu vou ter que fazer milagre, porque o horário está avançado. Mas aguenta um firme aí, quem fica até o final, vai te salvar. Então fique aí. Então é o seguinte, nós vamos ler o que está em Salmos 11, depois nós tiraremos algumas lições do texto. Palavra do Senhor nos diz o seguinte. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma, a bobina. Fará chover sobre os perversos, brasas de fogo e enxofre. E vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face, diz a palavra de Deus. Grande Pai Celestial, a tua palavra foi lida e agora será meditada nesta mensagem expositiva do teu Evangelho em Salmos, que o Senhor nos conceda a sabedoria do alto. E ao sairmos daqui, saímos transformados, saímos modificados através do poder que há no Senhor. Ó Deus, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Hoje em dia, o que tem mais preocupado a nossa população e a nossa igreja é essa crise que tem tomado conta do nosso país. E eu tenho visto no meu ministério, principalmente pessoas que trabalham na área empresarial, a reclamação diária sobre a crise econômica existente em nosso país. Mas quando você faz uma análise da situação da nossa sociedade, nós não somente vivemos uma crise econômica, nós também estamos vivendo uma crise ética na nossa sociedade. Acontece que há uma inversão de valores na nossa sociedade. Isto é muito claro. Então, essa sociedade atual, ela tem chamado o mal de bem e o bem de mal. Esta é a verdade. Ela chama a luz de trevas e as trevas de luz. Essa sociedade chama o doce de amargo e o amargo de doce, como está lá descrito, lá em Isaías, capítulo 5, o verso 20. E parece que a profecia de Rui Barbosa está em alta em nossos dias. As pessoas parecem que têm vergonha de ser honestas. Aqueles que deveriam dar o verdadeiro exemplo de honestidade, não têm dado em nossa sociedade. Há poucas semanas, semana passada, nós recebemos a notícia do então afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pelo Supremo Tribunal Federal. Em outro país, provavelmente, isso não teria acontecido. Ele já teria sido afastado há muito tempo, não demoraria tanto tempo para ser afastado. E em alguns países, com uma ética aguçada, ele já teria renunciado há muito tempo. E esta é a corrupção moral que nós estamos vivenciando em nossos dias. Uma pesquisa feita pelo Estadão pergunta qual as três classes mais desacreditadas da nossa sociedade. E eu fiquei assustado quando eu li. Deu vergonha. Primeiro, a primeira classe, os políticos. Diz essa pesquisa pelo Estadão. A segunda classe, os policiais. E pasmem. A terceira classe, os pastores. E ponto chegou a nossa sociedade. Corrupção moral existente em nossa sociedade. Nós vivemos em uma época em que o homossexualismo, que até pouco tempo era um assunto escondido, hoje é ensinado nas novelas, nos filmes, seriados, é ensinado nas escolas. e você não pode falar absolutamente nada, porque senão você é um fundamentalista. E você está completamente atrasado sobre os assuntos atuais. também vemos a corrupção moral nas igrejas. As igrejas evangélicas, que alguns anos atrás eram guardiãs dos valores absolutos da palavra de Deus. Hoje, muitas igrejas se tornaram covil de salteadores. Essa é a realidade. A igreja tem sido mais conhecida nas páginas policiais, do que pela pregação do evangelho. Este é o mundo que nós estamos vivendo. Ainda vemos em nossos dias, aqueles que são chamados cristãos, e eu tenho presenciado isso no meu ministério, empresários que dizem o seguinte, pastor, eu tenho medo de contratar crente para trabalhar comigo. Porque foi o que deu mais trabalho. Eu já fui pastor de vários empresários. Eles não dão um exemplo. Então, a sociedade em si, a sociedade está corrompida, ela está destruída. E quando os fundamentos, tal qual estão descritos na palavra de Deus, esses fundamentos se corrompem, esses fundamentos são destruídos, a população, ela se desespera. Esta é a realidade. E não é diferente neste caso de Salmos 11. Parece que Davi estava escrevendo a respeito dos nossos dias. Davi estava escrevendo a respeito da nossa época. Aqui Saul era o rei. E Davi estava sendo perseguido por Saul, que estava acima da lei. Completamente acima da lei. Ele fazia ao arrepio da lei. Não tinha interesse algum em respeitar a lei. E o salmista, então, Davi, ele pergunta no verso 3, Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Aí você faz uma análise da sociedade em que nós vivemos, desde a queda da Bastilha em 1789, durante o período da Idade Média, que durou até 1989, com a queda do Muro de Berlim, iniciou-se em 1989, o pós-modernismo. Alguns acreditam a crise da modernidade. E a ideia do pós-modernismo é que não existe uma verdade absoluta, e o mundo tem que ser construído, baseado no caos absoluto. Mas isso não foi diferente em nenhum momento da história humana nesta terra. Por exemplo, na época de Davi, os fundamentos, diz o texto bíblico, estavam destruídos, Saul era a lei, e ele fazia o que bem entendia, porque estava acima da lei. Quando você vai para o Império Romano, a sociedade era totalmente pluralista. Os romanos, diz lá, que eram tolerantes com as religiões, menos com o cristianismo, porque o cristianismo tinha uma verdade absoluta. Então, viver no Império Romano e adorar vários deuses, era ser considerado tranquilo, estar sendo considerado tolerante pelo próprio Império. Mas ser cristão no Império Romano, naquela época, era motivo de ser perseguido, porque o cristianismo, ele tinha uma verdade absoluta. Quando você vai, por exemplo, para o Iluminismo, o mundo passou a desprezar a Bíblia, muitas igrejas, deixaram de acreditar, de crer no sobrenatural. Esta é a verdade, nós estamos vivenciando em nossos dias. Aí no século XIX, chegamos ao liberalismo, devastou por completo, os fundamentos das escrituras. Não há necessidade de acreditar na Bíblia. A Bíblia não é a última verdade para o ser humano. Existem outros meios, outras verdades mais importantes para o conhecimento humano nesta terra. No século XX, entra o misticismo, que tomou conta das igrejas, as pessoas correm apenas atrás das igrejas, por experiências pessoais, chamados mochileiros da fé. Ele está na igreja Adventista, no sábado de manhã, no domingo está em outra igreja, na quarta em outra igreja, e é o chamado mochileiro da fé. A busca pela experiência pessoal, a busca pelo saciar da necessidade, dos anseios da alma. E hoje, no século XXI, nós temos visto, assistido, o esforço concentrado de pseudos, cientistas, que dizem o seguinte, que fé está absolutamente destruída e é um fundamento que deve ser esquecido. Esta é a sociedade. Aí, diante destes problemas todos que nós estamos vivenciando, diante do problema que Davi vivenciou, Davi recebe alguns conselhos dos seus conselheiros. E o conselho que Davi recebe, os conselhos que Davi recebe, é para que ele fuja dos problemas. Que ele se esconda, lá no verso 2, no verso 1, nos diz o seguinte, no Senhor me refugio. Davi, como dizeis, ele dizendo aos seus conselheiros, como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte. A ideia de Davi aqui, é que ele está ouvindo uma mensagem dos conselheiros, dizendo o seguinte, não enfrenta o problema. A melhor coisa, é você cair fora. A melhor coisa, é você se esconder, é você aceitar, o que está acontecendo na sociedade. É você aceitar, o que está ocorrendo em nossos dias. E esta é uma verdade, que nós temos vivenciado, na igreja do século XXI. As pessoas, têm medo de enfrentar, o problema vivenciado, na sociedade. Quando você vai falar, por exemplo, sobre política, corrupção política, existente em um país, em uma igreja, em um púlpito, diz o seguinte, não fale, porque isso pode causar algum mal, algum problema para a igreja. Quer dizer, o bem-estar da igreja, está acima da verdade absoluta. Ser politicamente correto, está acima da verdade absoluta, da palavra de Deus. Na palavra de Deus, não existe o politicamente correto. Na palavra de Deus, e é isso que Davi está dizendo aqui, no verso 1 e 2, na palavra de Deus, nós temos que propor, sugerir, e carregar a bandeira da verdade absoluta, a verdade das escrituras. O cristão não pode fugir dos problemas, e ele não pode aceitar aquilo que não está, de acordo com a palavra do Senhor. Ele não pode aceitar, ele não pode se esconder, atrás do problema. Deixa que eles se viram. Vamos deixar. Todas as igrejas, na história, do nosso mundo, que se esconderam, e aguardaram, que o mundo tomassem decisões, todas estas, sofreram as consequências graves. mas todas as igrejas, que tomaram posições, tal qual a palavra de Deus, nos ensina. Estas igrejas foram perseguidas, pela sociedade, foram perseguidas por governadores, foram perseguidas por imperadores. Entretanto, Deus havia provido, algo superior a eles. Quando nós tomamos posições, mediante a palavra do Senhor, não tenha dúvida, que a bênção de Deus, chega na nossa vida. Quando nós tomamos posições, mediante a palavra de Deus, não tenha dúvida, que a bênção do Senhor, estará diante de nós. Entretanto, para os conselheiros de Davi, era muito mais fácil, que eles, dissessem a Davi, fuja, escape, para que enfrentar? Para que se desgastar? Não tem jeito mesmo? Para que? Mas aí Davi, ele nos dá uma lição maravilhosa, nesse texto bíblico. Ele nos ensina, o que fazer, quando os fundamentos, estão destruídos, os fundamentos da sociedade, estão destruídos. E este Salmos, ele fala de duas teologias aqui. Ele fala sobre a teologia, da segurança, só encontrada na fuga. Foge, se esconde, não enfrente. Mas ele fala, de uma segunda teologia, a segurança encontrada, pela confiança, e o cuidado protetor, do nosso Deus. diz Davi, então, ele nesta narrativa, de sabedoria, Davi, ele apresenta, que a melhor, a melhor situação, para o ser humano, a melhor coisa, para o ser humano, é, confiar, no cuidado, protetor de Deus, e não fugir. E como ele diz isso? Aí Davi, encontra aqui, algumas razões, para a sua, para a sua tese. e quais são, essas razões, apresentadas, no texto bíblico. Como, triunfar, diante, de fundamentos, destruídos, pela nossa sociedade. Como, vencer o medo, que nós temos, pela frente. Quais as razões, de fé, encontradas, nesse texto bíblico. E Davi, começa a apresentar, as suas razões. A primeira tese, de Davi, é que você tem que, crer na soberania, de Deus. Versículo 4, nos diz o seguinte, o Senhor está, no seu santo templo. Nos céus, tem o Senhor, o seu trono. Os seus olhos, estão atentos, e as suas pálpebras, sondam, os filhos dos homens. A palavra, atento, no hebraico, é a zabe. Quer dizer o seguinte, contemplar, com direcionamento. O que o salmista, está nos dizendo, é que Deus, está, nos contemplando, com direcionamento. Que Deus, ele não está, omisso, a história, da nossa sociedade. Que Deus, ele não se esconde, diante dos problemas, sociais, políticos, e, problemas religiosos, que nós temos, na nossa sociedade. Deus, está, governando o mundo, e por isso, que ele afirma, Deus, está, no seu santo trono. E ele, governa, este planeta. Ele, governa, o universo. O ser humano, ele precisa, acreditar, nesta soberania, de Deus. E quando ele, tem, esta confiança, na soberania, de Deus, ele, torna, submisso, ao Senhor. Ele, descansa, em Deus. Ele, sabe, esperar, em Deus. Ele, sabe, confiar, no Senhor. Completamente, no Senhor. Porque, ele tem, a plena convicção, na sua alma, que Deus, está, contemplando, a sua vida, mas, com direcionamento. Deus, está, direcionando, a sua vida, da melhor forma, possível. Da melhor, maneira, possível. Uma empresa, que não está, indo bem. Nós, temos, muitos motivos, por exemplo, para, apontar, para o governo, apontar, para a economia, para a sociedade, pelo mal, empresarial, que, estamos, vivenciando, em nosso país. Mas, um cristão, ele tem, que ter, essa confiança, que, mesmo, ele, atravessando, esses problemas, diários, da sociedade, Deus, está, contemplando, a vida dele, mas, com direcionamento. E, quando, Deus, contempla, com direcionamento, o fim, da história, sempre, dá certo. O fim, da história, é uma história, de vitória, e não, de derrota, porque, Deus, está, direcionando, a vida, desta pessoa. Deus, está, direcionando. Então, quando, nuvens escuras, estiverem, sobre a sua cabeça, e você, não consegue, ver, uma luz, sequer, confie, no seu Deus, porque, as nuvens, vão, desaparecer, pelo poder, de Deus. Deus, está, na direção. Deus, está, na direção. Davi, também, salmista, quando, ele olha, para os fundamentos, destruídos, debaixo, dos seus pés, e, quando, ele vê, este trono, inabalável, de Deus, acima, da sua cabeça, a terra, ele diz o seguinte, a terra, pode estar em crise, mas, não o céu. A terra, está em crise, mas, lá, onde, é o trono, de Deus, não há crise. Lá, não há briga, política, lá, não existe, falta de ética, lá, Deus, direciona, o nosso universo, a nossa terra, a nossa sociedade, para o bem, do seu povo, nesta terra, o bem, do seu povo, nesta terra, e a história, nos retrata, tal afirmação, em nenhum momento, da história humana, nesta terra, quando os cristãos, passaram, pelas piores crises, estes, foram destruídos, estes, foram destruídos, pelo contrário, Deus, protegeu, os seus filhos, e a igreja, permanece em pé, até os nossos dias, tentaram, apagar, da memória, dos crentes, a pessoa, de Jesus Cristo, tentaram, destruir, as bíblias, em praças públicas, queimando-as, jogaram, fiéis, diante de arena, para que, fossem mortos, ao fio da espada, mas, a igreja, permanece em pé, até os nossos dias, porque, Deus, direciona, a história, do seu povo, nesta terra, então, não há crise, a crise econômica, a crise, na sociedade, existe crise de ética, existe crise religiosa, mas, lá, aquele que governa, não tem crise, então, nós somos mais, do que vitoriosos, assim diz a palavra do Senhor, palavra de Deus, Davi, tem uma segunda tese, porque, ele, confia no Senhor, uma segunda tese, tese, porque, ele, há de vencer, mesmo diante, dos fundamentos, destruídos, a segunda tese, de Davi, é o conhecimento, de Deus, além da soberania, de Deus, Deus, conhece todas as coisas, a palavra de Deus, no verso 5, nos diz o seguinte, o Senhor, põe a prova, ao justo, e ao ímpio, mas, ao que ama, a violência, a sua alma, o abomina, diz a palavra do Senhor, veja esta frase, e o Senhor, põe a prova, no hebraico, Baham, que significa, Deus conhece o coração humano, Deus sabe as intenções, e os projetos, de cada coração humano, nesta terra, e por Deus, ter este conhecimento, esta sabedoria, a respeito, da vida dos seus filhos, e a respeito, dos ímpios, Deus, Ele está direcionando, de forma correta, Deus direciona, de forma correta, porque Ele tem conhecimento, Ele sabe o fim, de todas as coisas, Ele sabe, qual é a intenção, de todos os seres humanos, desta terra, o que há, de projetos, no coração, de cada homem, desta terra, projetos fiéis, reais, ou não, mas Deus conhece, todas as coisas, então, todo o direcionamento, de Deus, é um direcionamento, correto, todo o direcionamento, de Deus, é um direcionamento, para a vitória, pela sabedoria, que há nele, diferente, da minha pessoa, diferente, da sua pessoa, que não tem conhecimento, nós vivemos, no oculto, a respeito, de projetos futuros, nós vivemos, no oculto, a respeito, do que há, de acontecer, em nosso país, nós vivemos, no oculto, a respeito, do que há, de acontecer, na religião, na sociedade, nós vivemos, no oculto, fazemos projeções, mas não conhecemos, ao certo, mas a palavra, de Deus, nos diz, que Ele, conhece, todas as coisas, e Ele, está no controle, da história humana, nesta terra, então, não há o que temer, apenas, confie no seu Deus, confie no seu Deus, Davi, tem uma, terceira tese, nesse texto bíblico, porque, ele confia, no todo poderoso, mesmo, com os fundamentos, destruídos, e esta terceira, tese de Davi, está lá no verso 6, diz o seguinte, fará chover, sobre os perversos, brasas de fogo, e enxofre, e vento abrasador, será parte, do seu cálice, Davi, está dizendo, eu confio, no juízo de Deus, eu confio, no juízo de Deus, Deus, há de julgar, todas as pessoas, nesta terra, Deus, há de julgar, todos os seres humanos, neste planeta, hoje, se fala, tanto, em paz, mais se gasta, mais com guerra, se fala, tanto, de ética, retorno a ética, mas, nós vemos, o inverso, na nossa sociedade, e Deus, está olhando, observando, todas estas coisas, Deus, observa, o sofrimento, dos seus filhos, nesta terra, Deus, sabe, que os seus filhos, sofrem, por causa, dos perversos, Deus, que os seus filhos, sofrem, por causa, de ladrões, de pessoas, que desrespeitaram, a sociedade, aqueles, que nós, pensávamos, em que pudéssemos, confiar, que foram, os nossos governantes, e levaram, milhões e milhões, de dólares, dos cofres públicos, tantas famílias, sofrendo, nesta terra, tantas famílias, sofrendo, em nosso país, mas, Deus, ele, observa, todas estas coisas, ele, não está oculto, e o juízo, de Deus, virá, o juízo, de Deus, virá, ele, adjugar, todos os seres humanos, por isso, que eu descanso, no Senhor, porque eu confio, no juízo, de Deus, pode ser, que, eu não consiga, ver a vitória, do povo de Deus, em vida, nesta terra, como, tantos outros, que não conseguiram, mas, eu sei, que o final, desta história, do povo de Deus, nesta terra, é um final, de vitória, porque, Deus, há de cuidar, do seu povo, não há, Deus, de desamparar, o seu povo, Deus cuidará, do seu povo, e o texto bíblico, o salmista, nos dá agora, uma nova tese, a nova tese, do salmista, está lá, no verso 7, ele diz o seguinte, porque o Senhor, é justo, e ele ama a justiça, e os retos, lhe contemplarão, a face, quando o salmista, faz a pergunta, no verso 3, diz o seguinte, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? o salmista, então, responde, a pergunta, que ele faz, no verso 3, lá no verso 7, ele diz o seguinte, porque o Senhor, é justo, o que poderá fazer o justo? os fundamentos destruídos, o que o povo de Deus, poderá fazer? aí ele diz, não se preocupem, não se desesperem, e ele responde, no verso 7, porque o Senhor, é justo, e ele ama, a justiça, e os retos, lhe contemplarão, a face, ele diz o seguinte, enquanto os perversos, serão, julgados, pelo Senhor, os retos de Deus, contemplarão, a face do Senhor, contemplarão, a face de Deus, Davi aqui, ele está dizendo, o seguinte, de uma forma mais original, o rosto do Senhor, está voltado, para os seus filhos, nesta terra, Deus, não virou o rosto, para você, Deus, ele, não deixou, de olhar, para o seu sofrimento, Deus, não se esqueceu, das suas angústias, do seu sofrimento, do seu sofrimento, do seu temor, Deus, não se esqueceu disso, ele está olhando, os seus olhos, estão fitos, em você, é isso que está dizendo, o salmista, e este texto, do verso 7, ele está em paralelo, com números, capítulo 6, o verso 23 a 27, que nós temos a bênção sacerdotal, quando a palavra de Deus, nos diz o seguinte, o Senhor, levante o seu rosto, e te dê a paz, o que o texto, está dizendo, quando o rosto de Deus, fica oculto, o desespero, apodera do cristão, mas quando, o rosto de Deus, está com, está fito, no rosto humano, que não está oculto, existe para o ser humano, paz, quietude, no coração, paz e quietude, no coração, por isso querido, não é, o fim de todas as coisas, o desespero, sem fim, da vida cristã, nesta terra, quando vivenciando, vivenciamos, os momentos mais difíceis, da vida humana, Deus, está, com o seu rosto, fito, em nosso rosto, ele não virou o rosto, para nós, nós teremos a vitória, você está passando, por dificuldade, na sua empresa, você terá a vitória, não tenha dúvida disso, você está, passando por dificuldade, na sua universidade, quando esta visão, naturalista, da vida, tem ensinado, um outro tipo, de argumento, que destrói, completamente, a fé, permanece firme, porque você terá a vitória, você está, vivenciando, momento difícil, na sociedade, quando você, não vê a ética, e você se preocupa, com a educação, do seu filho, ou dos seus filhos, nesta terra, onde, dificilmente, pela falta de ética, na vida social, dificilmente, serão baluartes, a não ser, que estejam, comissionados, na palavra de Deus, não se preocupe, Deus, não virou o rosto, Deus está olhando, para você, e Deus cuidará, de você, até o final, então querido, que Deus te abençoe, que o Senhor, te guarde, que a graça, de Deus, esteja contigo, e que você, seja, fortalecido, pelo olhar, do nosso Deus, amém, Deus abençoe a todos, amém. Nós teremos agora, o nosso cântico final, por gentileza, Amém.